Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como você pode estar recuperando a cor do seu sapato de camurça independente da cor dele. Basta você estar adquirindo uma tinta específica pra tecido eu adquiri no caso essa daqui tinta pra tecido acrylex pra ser sincero eu não sei se a cor vai ser exatamente essa, essa aqui é a cor azul marinho e também você deve utilizar um pincel pra estar aplicando a tinta no seu sapato esse sapato pode ser tanto masculino ou feminino, o que interessa é ser de camurça e você ter comprado a tinta pra tecido então vamos lá então é assim que o sapato ficou depois de pintado eu particularmente, assim, não gostei tanto porque eu achei que ficou com muito brilho e pra mim ele ia ficar mais fosco, eu não sei se exatamente a tinta que eu escolhi mas a tinta aderiu ao tecido perfeitamente, pois ela é própria para tecidos e em comparação com o outro sapato aqui, que já estava bem surrado, bem desbotado teve uma grande melhora mas então é isso galera, se vocês gostaram do vídeo não esquece de deixar o like se inscreve no canal e até o próximo vídeo, valeu! tchau tchau tchau